Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Dulcídio Cardoso, pra lá é o mar, bem pertinho aqui da Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, esse lindo empreendimento novinho em folha que ainda tem unidades à venda, você pode morar aqui o quanto antes. Esse aqui é o Playa, o empreendimento que já foi entregue. Vamos conhecer hoje. O padrão Barra da Tijuca, essa fachada ficou muito bonita, me pegou. É apenas um bloco, mas o prédio, ele tem um design bem arrojado, é tipo um L. A construtora fez o máximo aproveitamento do terreno, que é o espaço surf pra guardar prancha. O pessoal do fora do Rio de Janeiro, de São Paulo, que não tem praia, não tá acostumado, mas tem essa opção de você ter um espaço pra colocar a sua prancha aqui. Outro detalhe top é essa área de bike que tem, ó, carregador de bicicleta elétrica, então você não vai ficar pedalando, você não vai se cansar pra pedalar aqui na praia. Cara, a gente tá dentro da praia, tá? O preço, não é o preço de praia, porque tá a uma quadra antes da praia, só que você tá muito próximo, então você usufrui de tudo que a praia tem, inclusive tem menos Marisi aqui, então eu não sou muito chegado a Marisi, então você tem toda a conveniência de morar perto da praia, mas sem os malefícios da Marisi. Tô completamente apaixonado por essa fachada. Piscina do Playa, eu gosto mais de piscina do que praia. Você vem pra praia e dá um tibum aqui antes de entrar no seu apartamento. Olha que detalhe legal, esse elevador super moderno com essas luzes super futuristas. Uau! Ficou muito bonito o elevador. É difícil ver o elevador moderno assim lá, mas esse é bem bonito. Os detalhes aqui do lado e a luz é bonita. Então vamos usar planta aqui de quatro quartos. Vamos começar pelo maior apartamento, ele tem 147 metros, esse aqui é o lavabo, logo na entrada, aqui é a entrada, aqui é o lavabo e aqui é o apartamento. Olha que linda essa varanda, diferentão, muito diferente. Olha que lindo, pôr do sol aqui, ó. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Olha só o espaço gourmet top aqui. Muito diferente a planta, tudo branquinho, segue o mesmo padrão do prédio do lado de fora, o aqui é tudo novo. E olha que diferente aqui, esse ambiente aqui. Ainda não me acostumei ainda com essa ideia, né? São salas com cara de varanda, né? Tem esse, tem essa integração com a cozinha. Então você não sabe direito o que que é varanda, o que que é sala. Essa é a planta, lembrando, de quatro quartos, cento e quarenta e sete metros. Aqui a área de serviço, ó, também com ventilação. Aqui, ó. Um outro banheirinho, né? O lavabo. E esse aqui, o primeiro é o lavabo, esse aqui é o banheiro de empregada. Olhando mais um pouquinho, esse ambiente me surpreendeu. Eu achei bem ousado o projeto, bem diferente. Por isso que vendeu muito no lançamento. Eu estou vindo aqui porque voltaram quatro unidades, mas deve cair de maduro. Vai sair bem rápido. Um outro detalhe, ó. Aqui é a Pedra da Gávea. Você tem um cartão postal na sua janela e essa vista linda da Copa das Árvores. Eu tenho a seguinte opinião, que às vezes os apartamentos mais baixos são mais bonitos, porque você vê todo o ambiente da Copa das Árvores. Então, parece que fica tudo mais grandioso. Quando você está muito alto, fica parecendo até um légo, as coisas, tudo muito pequeno. Aqui fica tudo gigante. Você fica submerso na cidade. Muito bacana. Fiquei impressionado aqui. Vamos ver os quartos. A entrada dos quatro quartos aqui do Playa. Aqui tem um banheiro. primeiro quarto com suíte. Olha a suíte aqui. Mais um quarto. Esse não é suíte. O outro quarto sem suíte também. E aí a gente chega na suíte master. Uau! Olha o tamanho dessa suíte do quatro quartos aqui do Playa. Tem varanda. O Playa é cheio de varanda. É para quem gosta de varanda mesmo. E assim, as varandas são bem grandes, bem confortáveis. Olha que ambiente. Que vista bacana. Eu gostei muito dessa unidade de quatrocentos e um. Ligue para mim. Veja se está disponível. Porque vale muito a pena. Bem bonita essa vista. E aqui você não sente nem o cheiro da marizinha. Isso aqui é uma parte aqui, uma sobra para fazer um big closet. O banheiro está sem luz, mas confie. O banheiro é bem rampado. Aqui, olha como é que é a vista de dentro do closet. Olha o tamanho desse apartamento. Plata de 147 metros. Estou dentro do closet. Olha o tamanho desse closet. Para você preencher ele de roupa, tem que ser muita roupa. Tem que ser um shopping inteiro para ficar cheio. Outro detalhe bacana é que já vem com fechamento em vidro. Então, você já mora no apartamento já. O cortina de vidro ampliou tudo. Estendeu o quarto. Isso aqui é a varanda. Só tirar essa esquadrilha. Bota a cama aqui. Você fica com o quarto faraônico. Vem com a entrada do split. Então, você não vai passar valor aqui no playa. Vamos ver a outra planta. A unidade, ó, 303 do playa. Essa aqui é a planta de três quartos, 127 metros. Eu estou vendo pela primeira vez, olha só, a integração com a cozinha. Essa bancada de mármore já vem de fábrica. Vamos lá, o tamanho dessa varanda. Cara, eu estou muito apaixonado por essa varanda. É muito grande. Olha só. Uma voltinha aqui no empreendimento. Olha como é grande, né? ficou bacana, porque a sala ele fez um pedaço entre duas varandas. Então, você tem varansala, né? Ou seria uma saralanda, né? Varanda sala gigantesca. Que bonito esse visual também. A gente está do outro lado. Olha só que salão. Lindo, lindo. risco, 127 metros. A planta do três quartos aqui do playa. Detalhe aqui, respiração natural no corredor, que é uma coisa que é muito raro de ver. O apartamento fica todo fresquinho. Olha que gostoso. Primeiro quarto. Não perca a ponta. Segundo quarto, já com uma varanda e com a suíte canadense. Então, são três suítes. Sendo uma canadense. Essa aqui é a primeira varanda aberta do empreendimento. Que brisa gostosa. Você está do lado oposto da praia. Mas você sente o fresquinho do mar aqui perto. Olha que lindo esse pôr do sol. todo um sábado. O pessoal está curtindo a praia. Eu estou aqui trabalhando e eu mando um playa pra você. Não confunda que esse empreendimento aqui é um playa com L, tá? Porque tem um praia também. Excelente. No jardim oceânico. Eu vendo lá também. só que ali é praia mesmo. Aqui é playa. A suíte master. Aqui é a suíte. Está um pouquinho escura porque não tem luz nessa unidade. É uma unidade nova. Então, nunca usada antes. Você vem aqui e mora pela primeira vez nesse lindo empreendimento. Olha que visual. visual. Sei que não é do Rio de Janeiro. Olha como a natureza ela nos engole. E aí, vamos visitar o playa? Se você quer que eu produza mais vídeos assim, deixe o seu like e siga a minha conta. E aí, vamos lá.